Agora eu queria pedir pra você parar tudo que você tá fazendo um minuto a 1h06 pra prestar atenção numa história que é complicada mas é uma história daquelas inacreditáveis Briga, traição e ameaça Juliano, o que é isso? É um bode, uma cabeça de bode Imagine que um relacionamento que começou já meio esquisito porque a mulher era casada e botou o namorado dentro da própria casa o marido tava doente na cama e ela lá com o namorado aí de repente esse namorado virou outro e o novo namorado dessa mulher, o ameaçando chegou a enviar pra ele, põe uma imagem aqui pra mim uma cabeça de bode e diz pra ele assim ó isso é a cabeça de um bode ou você fica quieto ou é a tua cabeça que vai ficar desse jeito não, eu tô falando de uma história aqui no Paraná não tô falando de uma história que aconteceu no Nordeste e outro país não falando de uma história daqui, envolvendo paranaenses a história é bem complicada então eu queria que você entendesse comigo e até pra te explicar ela em detalhes a gente preparou um esqueminha aqui, quer ver? põe a tela aqui pra mim por favor vamos acompanhando comigo aqui por favor, eu leio ó, essa aqui é a Rose a personagem central dessa trama a Rose tava com o marido doente o marido com Alzheimer na cama já há muito tempo e mesmo com o marido doente a Rose começou a se engraçar com o Joel Joel e o Zeca os dois passaram a ter um trelelê os dois passaram a ter um relacionamento e só pra você ter uma ideia do tempo que durou tudo isso o marido da Rose ainda tava vivo e eles chegaram a ficar três anos juntos aqui ó três anos juntos com ele vivo ela levava ele pra casa não tava nem aí, o marido dela tava consciente ele tinha o Alzheimer mas ele tinha os momentos de lucidez ela não tava nem aí ele morreu e ela resolveu então, gente não, não, pelo amor de... tira essa trilha não, é trilha tensa, Rude pelo amor de Deus a gente tá falando de uma história que pode terminar em morte a gente tá falando de uma história terrível ó de repente o marido morreu e mesmo depois que o marido morreu o Joel e a Rose eles continuaram tendo relacionamento durou ainda mais quatro anos foram sete no total só que aí, gente de uma hora pra outra o Joel começou a ser deixado de lado a Rose teria começado a conversar com outro homem em Portugal eis que entra o atual namorado dela nessa história o atual namorado diz que era tão convincente que ele chegou a conquistar o filho da Rose o filho dela que ela tinha com o marido que morreu que tava doente até gostava do Joel mas num determinado momento, gente ele passou a ficar do lado do atual namorado e por ciúmes o atual namorado passou a ameaçar o Joel imaginando que ele poderia querer voltar com a Rose sabe o que é que ele fez? o que é que o atual namorado fez pra tentar fazer com que o Joel não voltasse atrás da Rose ele pegou uma cabeça de bode e enviou pra ele num belo dia o Joel recebeu como encomenda do atual namorado da Rose uma cabeça de bode na casa dele ele procurou a polícia e toda essa história é uma trama terrível que envolve briga traição e ameaças é isso que você vê a partir de agora numa reportagem especial 1 em 9 esse é o Joel mais conhecido como Zeca após o fim de um relacionamento sofreu uma tentativa de homicídio mas a história dele é longa e eu vou tentar resumir pra vocês há 7 anos Zeca reencontrou uma antiga paixão só que ela era casada com outro homem bem mais velho do que ela mesmo assim os dois decidiram se encontrar e foram amantes eles tinham uma diferença de 30 anos de idade dela pra ele o senhor já uma idade avançada e nesse meio tempo ele começou a apresentar sinais de Alzheimer e fez o pedido pra elas não colocarem ele numa casa de repouso se por acaso ele chegasse no pior da doença né então ela foi levando e a gente continuou nosso nosso romance nossos nossos encontros a gente se encontrava tudo e e assim foi durante até ele entrar no processo mais agudo da doença que ele ficou de cama tudo né e aí eu comecei a frequentar a casa dela com o marido dela lá dentro né mas ele já tinha a consciência dele já estava bem debilitado e a gente praticamente assumiu o relacionamento né a gente assumiu o relacionamento como um casal né apesar de ele estar lá a gente ajudava ela a cuidar dele ela cuidava dele todo o tempo remédio banho comida essas coisas tudo então ela sempre tratou ele muito bem mas a gente tinha o relacionamento já como se eu e ela fôssemos o marido mulher apesar do pai da filha dela estar vivo né bom depois ele teve quando ele ficou de cama mesmo daí ele veio a falecer né a gente passou a morar eu passei a a morar no apartamento lá durante quase quatro anos pois é a situação como amantes durou quase três anos até que o então marido da Rosilene morreu e ela assumiu a relação com o Zeca só que em dezembro do ano passado a relação dos dois já estava desgastada e o Zeca começou a desconfiar de algumas coisas daí eu comecei a ver assim que ela as mentirinhas sabe aquelas mentirinhas uma mentirinha aqui uma mentirinha ali que já logo ali na frente ela ela aparece daí um dia eu peguei lá umas mensagens para um para alguns portugueses né para um português em específico mas tinha outros né eu peguei o celular dela e fui vendo as mensagens daí ela não gostou ficou bem louca da cabeça dá aqui esse meu telefone que não sei o que que você não pode ver se eu não posso ver se eu estou junto com você porque que eu não posso ver foi a Rosilene que decidiu então acabar com a relação e mandou o Zeca sair da casa onde ela vivia ele saiu mas não gostou foi aí que o Zeca decidiu de certa forma a se vingar procurou o filho do ex-marido da Rosilene então é o seguinte doutor Sérgio a verdade é o seguinte contei todo o relacionamento que eu tinha com ela pedi desculpa para ele ele é um cara muito coerente eu sei que o senhor deve estar com a boca aberta agora deve estar meio assustado por eu estar contando isso mas é exatamente isso eu era amante da Rosilene enquanto seu pai ainda estava vivo mas ele já não estava né? apto das faculdades assim ele não lembrava das coisas e peço desculpa novamente peço perdão mas inclusive durante todo o período de doença que ele ficou na cama o senhor nunca se dignou atravessar a rua que o senhor mora no apartamento da frente nunca se dignou para atravessar a rua e visitar seu pai eu estava lá no apartamento eu vi o senhor lá no apartamento do senhor lá do 18º eu vi o senhor no apartamento do senhor do outro lado da rua não sei se o senhor chegou a ver percebeu alguma coisa lá mas eu vi o senhor então peço desculpa novamente e o que acontece é o seguinte a dona Rosilene ela pegou um cara aí fizeram um memorial descritivo falso eles estão se apossando do terreno inclusive se o senhor for lá hoje o senhor vai ver que o terreno está todo piqueteado todo divididinho e inclusive já tem anúncio na internet que eu vou passar para o senhor aí se o senhor me passar um um número do whatsapp eu vou passar as imagens para o senhor e a briga entre o Zeca e a Rose é por causa desse terreno aqui em Santa Felicidade num bairro nobre de Curitiba é um terreno bastante extenso mas que hoje não tem nada só que o que chama mais atenção em toda essa história é que esse terreno não é nem do Zeca e nem da Rose esse terreno na verdade é propriedade do marido da Rose aquele que morreu enquanto ela estava traindo já ele com o Zeca só que mesmo assim os dois continuam brigando e o terreno hoje está em inventário e quem comanda a construtora que era do marido da Rose é o filho dele que na verdade não passou para ninguém esse terreno aqui mesmo assim a confusão desse ex-casal está montada a briga entre o Zeca e a Rose então ficou bem mais séria Wilson Ferreira dos Santos é o atual companheiro da Rose e Dinho filho do primeiro casamento dela nesse áudio que o Zeca recebeu o filho da Rose avisa que ele não deve se meter nas coisas da família sendo certo ou errado o que eles estão fazendo Zeca eu vou te falar um negócio bem sincero agora tipo você sabe que eu sempre te respeitei independente do que aquele gordo filho da *** falou aquele dia que você tinha batido na mãe e eu acreditei realmente e depois vim conversar com você e acreditei na tua palavra tá o que acontecer ou deixar de acontecer daqui pra frente não é mais de culão teu entendeu agora não é o momento de você cuidar já tem outra pessoa muito melhor que você cuidando dela e isso de fato aconteceu era dia 1º de fevereiro de 2021 por volta das 8 horas da noite quando o Edinho e o Wilson chegaram até a casa do Zeca e eles acabaram arrebentando até a tranca do portão para conseguirem invadir a casa do Zeca o Zeca estava lá dentro nem sabia o que estava acontecendo mas começou a escutar alguns barulhos o Edinho e o Wilson então como não entraram por aquela porta da frente ali porque estava trancada resolveram então vir aqui para o lado de trás da casa tentar entrar de uma outra forma eles viram então que a luz do banheiro estava acesa e imaginaram que o Zeca estava aqui dentro e então começaram a quebrar todos esses vidros logo depois então o Wilson estava com um facão e o Edinho veio correndo aqui para a parte de trás da casa onde ele acabou encontrando dois cabos de vassoura que ficavam ali atrás então com esses cabos de vassoura e o Wilson com o facão na mão eles então vieram até a porta dos fundos que imaginavam que poderia estar aberta e ela realmente estava aberta e o Zeca aqui do lado de dentro já assustado e sabendo que eles estavam entrando já veio aqui para saber o que estava acontecendo Zeca conta para mim então a partir desse momento o que aconteceu aqui dentro então a hora que eu escutei o barulho lá do portão eu estava no banheiro eu estava indo tomar banho eu estava literalmente com as calças na mão e na hora que eu escutei o barulho eu saí do banheiro daí eu escutei a hora que eu estava no meio da sala aqui escutei o barulho de vidro quebrado e vim aqui a hora que eu cheguei aqui o Edinho já estava aqui nessa posição com o cabo de vassoura na mão uma latinha de cerveja e o cigarro na outra será que você chamou minha mãe de vagabunda não, não chamei sua mãe de vagabunda eu falei que essa coisa que vocês estão fazendo falsificar documento para ser apossado em um terreno que a sua mãe sabe muito bem de quem que é que o terreno é da construtora e nisso ele já ergueu o cabo de vassoura e foi me malhando que nem malhar feijão sabe eu erguei o braço erguei o braço aqui pegava o cabo de vassoura aqui e o cabo graças a Deus o cabo de vassoura é muito ruim ele foi quebrando foi quebrando e eu fui me aproximando dele a partir do momento que eu estava próximo o Wilson estava lá na porta daí que eu eu vi que ele estava com o facão na mão ele passou outro cabo de vassoura para o pedinho e ele foi malhando a hora que ele viu que eu segurava todos os cabos de vassoura aqui ele me deu aqui do lado a hora que eu baixei a guarda aqui porque aqui dói a hora que eu baixei a guarda aqui ele me deu umas três ou quatro no meio da cabeça daí aquilo meio que caia assim né disse eu vou desmaiar aí nisso essa panela aqui estava aqui eu peguei a panela e dei dei ela de lado peguei ela aqui e dei ela de lado e dei no cotovelo do Edinho nisso meu vizinho aqui gritou ali Joel o que que está acontecendo vocês estão tentando me matar e nisso eu acho que ele se assustou disse vamos embora vamos embora vamos embora nisso ele virou ali só que eu estava sabe estava tonto assim eu quase caí me segurei aqui na mesa e nisso eles viraram ali e deram a volta na casa deram a volta na casa e eu vou mostrar para vocês só o tamanho do facão que o Wilson veio até a casa do Zeca então você pode imaginar que ele não vinha aqui só para fazer qualquer tipo de ameaça ao Zeca pelo contrário isso pode ser até uma tentativa de homicídio vieram até aqui para dar um jeito na pessoa que na verdade estava denunciando eles e lá do lado de fora foi o vizinho do Zeca que acabou ajudando ele e não parou por aí logo depois Zeca começou a receber várias ameaças pelo celular em uma delas ele recebeu uma foto perturbadora a cabeça de um carneiro e logo a mensagem logo farei isso com você fique longe da minha mulher meu facão está limado para você não tenha medo dos seus amigos então eu não sei exatamente qual que é o intuito dessas mensagens mandaram ali uma foto de uma cabeça de carneiro vou terminar o que eu comecei aquele dia está xingando palavras de baixo calão sabe chamando de velho fofoqueiro o que eu quero é paz eu quero sossego eu quero viver minha vida sabe tem outras pessoas tem outra pessoa que a gente está tentando levar uma vida ela podia estar aqui comigo hoje mas ela não vem para cá não tem medo você não sabe o que passa na cabeça desses desajustados decidimos então procurar pela Rose ela foi morar em Morretes com o Wilson chegamos até o endereço que tínhamos como sendo deles ao procurarmos pelo casal a vizinha diz que eles já não estão morando lá há cerca de um mês mesmo assim a Rose soube que fomos até lá e chegou a me mandar mensagem ô William é o seu carro que está aí na antiga casa onde eu morava é vocês que estão aí na frente por um acaso combino com ela uma entrevista ela diz que apenas com a presença do advogado e de volta a Curitiba combinamos então de encontrar a Rosilene no escritório dos advogados dela já que ela tem uma medida protetiva contra o Zeca só que um pouco antes de chegarmos até o escritório ela mandou uma mensagem aos advogados dizendo que não poderia estar presente e por isso não tivemos nenhuma resposta sobre tudo que aconteceu lá na casa do Zeca na conversa com os advogados muita coisa ainda não ficou esclarecida pois segundo eles tanto a tentativa de homicídio na casa do Zeca quanto a medida protetiva que a Rose pediu contra ele ainda estão sob investigação veja William com relação ao suposto acontecido na casa do Joel nós não podemos entrar nesse mérito ainda porque está em fase de investigação então vai ser ouvido essas partes ainda tem que guardar a conclusão do inquérito policial para que aí nós possamos nos manifestar com relação a essa situação com relação ao relacionamento do Joel e da Rosilene o que aconteceu é o seguinte o Joel é uma pessoa agressiva já veio ameaçando a Rosilene há algum tempo durante o relacionamento e com o término do relacionamento ele não aceita esse término então o que acontece ele continuou perseguindo ela continuou ameaçando ela e ela se obrigou após uma agressão a entrar com uma medida protetiva ele falou ele falou que a Rose estaria tentando pegar um imóvel ou um terreno que não seria dela por isso que ele acabou fazendo o que ele fez pois é com relação a esses fatos do relacionamento anterior nós não podemos lhe informar porque também não estamos a par dessa situação ainda a Rosilene hoje ela se encontra com um pouco de medo ainda do que acontece tem bastante receio da presença do Joel e ela até inclusive quase não mora mais em Curitiba por conta disso ela está em outra cidade por conta desse receio que ela tem ainda de sair na rua alguma coisa que venha acontecer com ela ou com os familiares dela com acusações dos dois lados agora resta esperar para saber se essa briga de ex-casal vai continuar porque se continuar alguém pode sair ainda mais machucado e pode não ser apenas o coração partido seguido